Fala galerinha, vídeo novo no canal, tamo gravando escondido aqui no Shopping Fiesta Segurança não encheu o saco da gente, né? As últimas gravações foi tudo escondido, né? É o trabalho deles, né? As últimas gravações foi tudo no mercado, o cara quase bateu na gente Aqui eu não tô querendo que ninguém bata na gente, né? Tamo aqui no Shopping Fiesta, onde a gente tinha loja desde 1994 Em 1995 a minha irmã nasceu, a Alicia Olha aí, como é que tá o shopping O shopping desse aqui bombava em 2000 e pouquinho Desde quando abriu sempre bombou o shopping Agora se encontra tudo fechado A única coisa que tem aberto ainda é a Smart Fit e o McDonald's E tem mais dois ali, de comida também que tá aberto A gente vai dar uma volta agora no shopping pra vocês verem como tá O resto dele todinho Onde era o Extra, fechou E... Talvez vai virar prédio aqui, não sei Vamos ver aqui como é que tá Aqui era um American Choice, fechou Ali era um Subway que fechou também E hoje o estacionamento é grátis Tinha o Detran aqui também Aí na pandemia acabou fechando o Detran O Pai já tá fechado também Olha o McDonald's que tá aberto ainda Não tá tendo mais aquele movimento que tinha antes aqui, né? Vamos aqui no Corredor do Extra Pra vocês verem Aqui, ó, Corredor do Extra Que era o Extra Onde está esse tabume gigante, era o Extra E agora? Fechou Acabou A gente tem que gravar escondido, sabe? Porque senão a segurança pega a nós O Pai House tem lá no Campo Limpo, junto Isso daqui lembra que era entupido Pegar sábado e domingo aqui era... O mercado aqui bombava, velho O mercado era lotadaço aqui Sábado e domingo Aqui era uma loja da Claro Eu cheguei a ver esses corredor aqui Lotado de gente Lotado de gente Mas aí agora vem... Acaba isso aí ciclo Pra começar outro ciclo, né? Agora vem... Um prédio, alguma outra coisa Alguma outra coisa de... Sei lá, um prédio comercial Ou outro shopping, talvez Que era a Otica Campan Tá aqui no shopping desde quando o Ináu morou o shopping Lembra aqui que aí era o Oester? Que era o Oester Aí... Aqui eles colocavam as promoções na frente, lembra? Aqui do lado do Oester aqui, esse vermelho aqui era uma farmácia extra Era entupida essa farmácia, né? Cheia, cheia, tinha... Aquela loja de um chinês aqui A Toys era o nome dele Seu Augusto Tinha tipo um brinquedo luxo, muito... Tinha perfume, tinha... Tudo que você queria tinha dentro dessa loja aí O Detran era aqui, ó O Detran era aqui Ali era um boticário Ali era a Colombo Vamos lá Vamos ver o que tem mais aqui no shopping, hein? Que eu lembro Aqui era... Aqui era uma Casa das Alianças Aqui era um World Tennis E tá até tendendo lá fora, hein? A World Tennis ainda tem, só que lá fora, não é o Outlet agora Aqui era... Aqui era uma loja de roupa Acho que era a conexão, né? Conexão, é isso mesmo Conexão Aqui era a loja de roupa também Não Aqui acho que era uma loja de tênis, bolsa Casas Bahia era aí, ó Casas Bahia E aqui é o final do shopping Ali era aquele preto, lembra? Aquele preto ali da... Ali era uma Calunga agora por último Mas antes, muito tempo atrás, era uma Pernambucanas E aquele lá era... Essa esquina aqui chegou a abrir uma TNG aí Uma vez Vamos aqui pra esse outro lado aqui do shopping Pra ver agora Aqui era a Casa Bahia, né? Gigante Casa Bahia, gigantesca aqui Aqui ainda era a conexão Aqui era uma loja de agradão Aqui era um American Shoes, eu acho Nessa esquina aqui, ó Era um American Shoes Aqui era Cacau Show Ainda dá pra ver lá, ó Os desenhinhos lá dentro Da Cacau Show Aqui, se eu não me engano, era uma loja de tênis Aqui é um shopping que não era tão grande Também não era tão pequeno Antigamente tinha boliche Tinha cinema Aqui cobrava os caixas Na época do Detran O caixa cobrava aqui Hoje o estacionamento é de graça Também não tem mais nada aqui, né? Então Por isso que já nem cobra mais estacionamento O que você lembra que era? Aqui era Colombo Quando a gente passou lá do outro lado, eu falei Era Colombo aqui E aqui? Aqui era essa loja Ainda tá até o logo aí ainda Hotel Retro Aqui tem a Tim Aqui era Windy Beach Nessa esquina Aqui era Windy Beach Muito tempo atrás E na outra esquina E na outra esquina Era a Hering Aqui temos A Tim Era uma loja da Tim aqui Aqui eu acho que era Loja do É o trigo urbano Era o meio urbano Aqui era uma Símbol Que agora acho que só tá lá em Santa Amara E aqui neste Era Rick Games Onde a porta tá quase quebrando ali em cima E a gente guardava a chave aqui, ó Tinha uma portinha aqui, ó Tinha uma portinha aqui A gente guardava a chave da loja aqui dentro Aí vinha, destravava, tirava a chave e abria a porta Aqui era o racho Suplemento Vendia suplemento Aqui já foi a Symbol também antes E aqui? Aqui era a loja do Dan Dan Games, hein? Dan Games na área, ó Aqui ele trabalhava aí, ó Dan Era Surfstock Aqui era uma loja de celular Muito antes era a Tim aí, não? Talvez era uma loja da Tim Antes, eu não lembro Aqui era Uma ótica Não lembro o nome E agora foi isso aí que sobrou Só o McDonald's e Smartfit Esse soft também tá aí Tem mais uma outra loja ali do lado Galera, não se esquece de inscrever no canal Curtir, compartilhar, comentar Assistir o vídeo até o final Porque eu tô precisando Bater umas metas do YouTube Então eu preciso da ajuda de vocês Obrigado, hein? Tchau Tchau Tchau